Aí eu sozinho com a bola assim, botei, dei aquele tapa na frente, comecei a correr, correr, correr. O cara deu uma enfiada, velho. Não, na minha boca não. Nem na minha boca. Entendê-se? Nem na minha boca, nem aqui, tá entendê-se? Macho, uma vez eu tava contundido, do Ciso aqui, ó. Aí, eu fiz verdadeiro pro gol, no verme, né? Macho, o cara fez um gol em mim, que entrou com bola e tudo, mano. Eu quero pedir demissão desse trabalho, tá entendê-se? Porque eu não quero falar mais não. Entendê-se? Na boca, dito o que tá sentado... Rapacantinado. Cara, lançou a bola pra mim na hora que ela veio, que eu fui dominar. Peraí, tem uma bola aí pra mim fazer uma bolinha. Não, tá entendendo? Ou tu pega essa bola e devolve pra lá pro cara que trabalha ali, tá entendendo? Ou essa bola pra cá do caralho. O bolasso que eu vi, velho, só que eu me machuquei na hora, meu filho. O cara jogou assim, quando eu fui dar de cabeça, que ela tá com a cabeça na minha boca. Onde você tá repreendido? Tá entendendo? Isso é o que você quer usar pelo satanás, tá entendendo? Usar pelo satanás na boca dos caralho. Lá é ele. Lá é ele. Tu revoltado, porque na hora do escanteio, todo mundo já sabe que o primeiro pau é meu, né? Beba pra mim, não. Eu não quero, meu irmão. Licença, toma o seu celular, tá entendendo? Toma o seu celular, que teu cabelo é muito bonito, mas eu tô selada não.